Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver a sexta questão dessa prova. Todas as outras estão nessa playlist, inclusive a próxima, que é a sétima, vai encerrar essa prova e você vai ter mais uma questão, mais uma prova resolvida aqui no Matemadicas. Para você não perder mais nada disso, é só você se inscrever e ativar as notificações. Falando em ativar as notificações, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. É bem legal, dá uma olhada, não é porque é meu, mas vale a pena que tem muito conteúdo bacana. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de três? Bem legal, né? Ela tem algumas particularidades que a gente vai trabalhar e você vai perceber que não é difícil. O mais difícil é você entender o enunciado, porque se você não sabe regra de três, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí, ou então o primeiro link aqui é na descrição desse vídeo. Tem um curso bem bacana aqui em cima, Matemática para concurso público, Matemática começando do zero e vai com todas as matérias, as principais matérias cobradas nos concursos, ok? Então agora vamos resolver essa questão. Sexta questão, em uma empresa sabe-se que três funcionários são capazes de embalar certa quantidade N de peças. Então já vamos começar grifando as coisas. Então são três funcionários que vão embalar a quantidade N de peças trabalhando durante seis horas. Sabe-se também que acrescentando-se dois funcionários a esta equipe, serão capazes de embalar uma quantidade de peças inferior a N em 150 unidades, se trabalharem durante apenas três horas. Então supondo-se iguais produtividades de todos os funcionários, então vamos só destacar isso aqui, ó, iguais produtividades de todos os funcionários da empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço. Então a pergunta do problema é essa daqui, ó. A quantidade de peças, cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço. Agora que a gente já grifou tudo o que é importante, vamos separar em colunas, porque a gente está tratando de regra de três. Então regra de três a gente tem que separar em colunas, e essa regra de três é uma regra de três composta. Então nós teremos a coluna dos funcionários, nós teremos a coluna de peças, e aí se você lembrar, o que vão ser feitas com essas peças é embalar. Só para você lembrar do verbo importante. E aqui trabalhando durante seis horas, então nós teremos a coluna de horas. Então serão três funcionários com a quantidade N de peças trabalhando durante seis horas. O segundo cenário é, acrescentando-se dois funcionários a esta equipe, ou seja, ao invés de três nós teremos cinco, serão capazes de embalar uma quantidade de peças inferior a N em 150 unidades, ou seja, a quantidade de N menos 150 unidades. Se trabalharem durante apenas três horas, então serão apenas três horas. Aqui a gente já tem um primeiro passo, vamos descobrir a quantidade N de peças, para depois a gente começar a fazer as outras contas que teremos que fazer. Então a gente tem a coluna de referência, que é essa daqui, e a gente vai comparar com as outras colunas. Vamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quanto mais peças nós tivermos, mais funcionários nós vamos precisar. Quanto mais peças nós tivermos para embalar, mais funcionários nós vamos precisar. Agora olhando peças em relação a horas, quanto mais peças nós tivermos para embalar, mais horas de trabalho nós vamos precisar. Então todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos copiar tudo isso em forma de fração. Então vai ficar N sobre N menos 150, que é a nossa referência, é igual a outras duas frações. A primeira é 3 quintos, e a segunda é 6 terços. Dá para a gente continuar aqui fazendo o quê? Para achar a letra N, vamos cortar esse 3 com esse 3, vai sobrar 1 e 1, simplificando. Sobrou para a gente N sobre 150, menos 150, né? Dividido por 6 vezes 1, 6, 5 vezes 1, 5. Vamos multiplicar cruzado aqui, então vai ficar 6N, ou melhor, 6 vezes N menos 150, igual a 5N. Fazendo a distributiva aqui, 6N menos 6 vezes 150, igual a 5N. Vamos fazer essa continha, vai ficar 6N menos 6 vezes 150, vai dar 900, igual a 5N. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 6N, esse 5N que está positivo, vai passar para cá negativo, menos 5N, esse menos 900 está desse lado negativo, passa para o outro lado positivo, 6N menos 5N vai dar N, ou 1N sozinho, igual a 900. Então quer dizer que a quantidade de peças que a gente estava, são 900 peças. Agora a gente descobriu que são 900 peças, então, ó, são a coluna de funcionários, peças e horas. Então são 3 funcionários, N agora a gente descobriu que são 900 peças em 6 horas. E a outra coluna, né, a outra linha aqui, ó, são 5 funcionários, N é 900, 900 menos 150 vai dar 750 e 3 horas aqui. Beleza, mas não é isso que a gente quer, isso aqui seria a coluna que ele deu no exercício. A pergunta do problema, que é bem aqui que ela está, ó, quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço. A gente vai ter que montar uma segunda regra de 3, da mesma maneira. Então vai ficar assim, ó, coluna de funcionários, vou montar lá do outro lado, para a gente não confundir, tá? Então vai ser coluna dos funcionários, coluna de peças e a coluna de horas. Você pode pegar tanto essa linha, quanto essa linha, para fazer a comparação. Qual comparação? A comparação que ele quer. Vamos pegar essa primeira linha, porque já está aí, né, ó. Então, ó, 3 funcionários vão produzir 900 peças em 6 horas. A gente quer agora, 1 funcionário vai produzir uma quantidade P de peças em quantas horas? 1. Isso tudo está aqui, ó, quantidade de peças que cada, ou seja, 1 funcionário, é capaz de produzir e embalar por hora. Então é 1 hora. Tem que fazer dessa maneira, porque é uma regra de 3 composta. Então, mesma coisa, mesma ideia, nós temos aqui a coluna de referência, que está aqui, e comparar com as outras. Quanto mais peças nós tivermos para embalar, mais funcionários nós vamos precisar. Quanto mais peças nós tivermos para embalar, mais tempo, mais hora a gente vai utilizar. Beleza, então é só copiar desse jeito aí. Então vai ficar 900 sobre P igual a duas outras frações. Então vai ficar 3 sobre 1 e 6 sobre 1. Não vai precisar fazer mais nada aqui, inverter os valores, porque todas as frações aqui são diretamente proporcionais. Então vai ficar 900 sobre P igual a 3 vezes 6, 18 sobre 1. Nem precisaria. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 18P igual a 900 vezes 1. Só para indicar. Esse 18 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 900 dividido por 18. Fazendo essa conta de 900 dividido por 18, a gente vai encontrar o valor de 50. 50 peças. E 50 peças é o quê? Se a gente olhar lá em cima no gráfico, no gráfico não, na nossa tabela, 50 peças vai ser produzida por um funcionário em uma hora. E está resolvido o problema. 50 peças está na alternativa C e no gabarito a gente vai lá pintar, assina lá. Beleza? E aí, curtiu essa questão? Gostou? Difícil? Médio? Fácil? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você comparou uma vez só, talvez com uma coluna só, talvez você tenha encontrado outra resposta. Como a gente tem vários parâmetros, é uma regra de três composta, a gente tem que comparar com todas as colunas como o exercício quis. Beleza? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, eu tenho certeza que você vai anotando, você vai conseguir resolver. Agora, se você se perdeu nas passagens, nessa parte de regra de três que confunde muita gente, ou a simples ou a composta, dá uma olhada no meu curso, o primeiro link aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de dar aquele joinha se valeu a pena, indicar para os amigos e bora para a última questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!